Atenção, está no ar a Rádio Universadora. Atenção, está no ar a Rádio Universadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio Colandecenda de Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaça a estadura militar. Atenção, está no ar a Rádio Universadora. E para isso a gente convidou o Danilo Pássaro. E o Micael, como é que é meu, Micael? Zaramela. Zaramela, isso aí. Desculpa, cara. O cara é diferenciado, né? Torcedor do Palmeiras com o sobrenome italiano e tudo mais. É raro. Então a gente vai começar a nossa conversa. Eu queria só que vocês se apresentassem. E daí eu já vou começar com a minha dúvida pessoal do Danilo. Que eu queria entender a trajetória dele. Como é isso, né? O cara dele é teólogo, graduando em História e torcedor do Corinthians. Como foi essa trajetória? Salve, salve. Salve, salve ação Antifascista São Paulo. Com muita honra também fiz... Opa, aperta. Salve, 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 rapaziada. Salve, Vicky. Salve, Micael. Salve todos que estão nos acompanhando. Tive muita honra também de fazer parte da ação Antifascista São Paulo. E é da hora demais ver a organização crescendo bastante e popularizando o antifascismo no Brasil, em São Paulo, nas quebradas. E sim, eu sou teólogo, agora estou concluindo o curso de História na USP. Estou no último semestre, já há um bom tempo e agora vai. E sou da Gaviões da Fiel, que é uma torcida organizada do Corinthians, a maior torcida do Corinthians. E essas trajetórias, elas se confundem um pouco, né? Eu sou nascido e criado na Brasilândia, uma grande periferia de São Paulo. Nasci em 92, em 97 a Brasilândia passa o Jardim Ângela, como o bairro com o maior número de homicídios de São Paulo. Naquele contexto, a cidade de São Paulo, se ela fosse um país, ela seria o segundo país com o maior número de homicídios, perdendo só para a Colômbia, que estava vivendo a guerra civil do narcotráfico. Então, a gente foi criado num cotidiano de muita violência. E quem cuidava de mim, né, para os meus pais trabalharem e tal, eu ficava na rua, ao lado da casa dos meus pais, tem uma igreja. E a família do pastor morava no fundo daquela igreja, os filhos do pastor eram meus amigos. E, de certa forma, a esposa do pastor meio que cuidava de mim para os meus pais trabalharem, e então acabei sendo criado na igreja. E quando a gente chega na adolescência, naquele contexto de violência que a gente vivia, a gente precisava andar em grupo, né? Era um dispositivo de segurança, precisava andar em grupo, formar comunidade e tal. E meu pai já me levava para os Jogos do Corinthians, ia para os Jogos, sentia muita vontade de fazer parte da torcida, gostava muito quando passava no ponto de ônibus, via o ponto de ônibus lotado com aquela rapaziada indo para o jogo e tal, e eu queria fazer parte daquilo, né? Depois de mais velho que eu fui entender que o motivo de eu querer fazer tanto parte daquilo também era uma vontade de me sentir mais seguro, né? De ter um grupo, de ter gente que eu ia defender e que ia me defender, independente de qualquer circunstância. E aí a gente meio que constituiu uma família, né? Até hoje, a rapaziada, muitos não frequentam mais tão ativamente a torcida e tudo mais, mas a rapaziada que eu conheci na torcida organizada são os meus melhores amigos. Beleza, da hora. Acho que essa coisa que você falou, né? É um tema que a gente vai aprofundar aí ao longo do episódio, né? Dessa nossa conversa. Mas esse papel que o futebol tem de criar um sentimento de comunidade, assim, né? De fazer você se entender enquanto parte de algo maior, né? Até esse papel de socialização mesmo. E talvez isso seja uma das coisas que a gente mais precise hoje e talvez seja uma das maiores contribuições, assim, nessa relação entre futebol e política na nossa sociedade neoliberal de hoje. E daí eu queria ouvir do Micael, mano, como que foi chegar nesse objeto de pesquisa, né? O Micael que é mestre pela USP também, né? Mestre em História pela USP. E como que você chegou nesse objeto de estudo, assim, né? Essa questão do antifascismo no Palmeiras. O Micael, inclusive, ele tem um livro publicado, né? Chama No Gramado em que a Luta... No Gramado em que a Luta ou a Guarda. Antifascismo e a Disputa pela Democracia no Palmeiras. Foi lançado em que ano? Lançado esse ano. Esse ano, né? Qual editora? Da Autonomia Literária. Da Autonomia. Isso. E como que foi isso? E eu pergunto, a gente conversou antes de começar aqui, né? Eu confesso que eu já tinha um preconceito, assim, em relação a isso no Palmeiras, né? Porque a gente vem de subcultura também, né? Vem de subcultura, assim, a gente tinha toda aquela coisa da torcida do Palmeiras, tem gente de direita, de extrema-direita. E até tem alguns fatos históricos, né? Como a gente estava falando do livro do Fulvio Abramo, lá, da Revoada dos Galinhas Verdes, que tem uma foto de um comício fascista, né? No Parque Antártico. E quando eu vi, assim, eu fiquei... Pô, como assim, né? Como deve ser uma história bem curiosa, assim, algo que passa batido. E daí eu queria entender como que foi pra você chegar nesse objeto, e como foi fazer essa pesquisa, né? Sim. Bom, primeiramente, boa noite a todos, todas que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Danilo, agradecer vocês, Vitória, Pedro, pelo convite também, a AFA, pra participar aqui do AntifaCast. Bom, eu cheguei nesse tema. Primeira coisa, sou torcedor do Palmeiras. Mas, embora a Zaramela, sobrenome italiano, o Zaramela, meu avô lá, meu bisavô, eles eram tudo corintiano do Bom Retiro, né? Na verdade, eu saí palmeirense, o único da família, meio assim, por uma história meio por acaso. Meu pai, que era carioca, foi tentar me levar num jogo do Flamengo, que era o time que ele torcia, no Parque Antártica, virei palmeirense, a gente morava meio próximo ali da região. Uma salada. Enfim, uma salada mesmo, que saiu um palmeirense ali no meio de uma família de corintianos. Mas, enfim, dessa relação torcedora, né? Acho que tem um aspecto que a gente tem que destacar mesmo, que é esse que o Danilo pontuava, né? Como é que ali a gente forma grupo, a gente forma identificação. Durante os anos 2000, enfim, eu ali na minha adolescência, muito rolepunk, enfim, 12, 13 anos, comecei a sair, meio pra rolê assim, tinha os punk palmeirense, os punk de cada rolê, e que já estavam fazendo essa mistura numa época que todo mundo tentava meio que abafar essa discussão, né? De politizar a relação com o futebol. E talvez fosse uma relação mais micropolítica ali no cotidiano de cada uma daquelas pessoas, né? Mas aquilo já ia se desenhando um pouco. E aí, enfim, depois fui estudar história, inclusive pela história me interessei por muitas outras coisas, e chegou um momento, né, depois já de graduado, que eu comecei a me interessar justamente por essas questões que você trouxe, né, Pedro? Essa discussão que rolava muito em grupo de torcedor, inclusive, não só entre palmeirenses, mas com os torcedores dos clubes rivais, a respeito de um passado fascista do Palmeiras, e da parte de torcedores palmeirenses, sempre tentando escovar e encontrar elementos que também pudessem se contrapor a essa narrativa, né? E assim, toda essa discussão, ela tá feita já há algum tempo por uma série de pesquisadores também na academia, de historiadores principalmente, né? Mas muito dessa produção também não é tão difusa pra fora, do meio acadêmico. E aí eu resolvi fazer uma pesquisa, desenvolver uma pesquisa de mestrado sobre isso, né, quer dizer, ir atrás de documentação que pudesse também me ajudar a entender um pouco melhor essa história, né? E nessas, na verdade, saiu meu mestrado, Palestra Itália em disputa, que eu penso justamente a ideia do clube em disputa, né? Não é inventar uma narrativa de uma essência antifascista, é quebrar com essas essencializações, né? A gente entender que essas agremiações, que esses espaços, eles se encontram sempre sob disputa, né? A gente vai ver isso num clube de futebol, a gente vai ver isso em diversos espaços, né? Talvez a gente vá ver isso numa igreja, quer dizer, nesses vários espaços a gente vai ver essas disputas, né? Existem pessoas que se agrupam, que se juntam, que politizam aquela existência comum ali. Então, um pouco dessa inquietação que saiu o Gays pra fazer essa pesquisa, mas óbvio que ela era alimentada principalmente pela vivência torcedora, junto a coletivos políticos que também já se organizavam naquele momento entre a torcida do Palmeiras, né? Por exemplo, o coletivo Palmeiras Antifascista, do qual eu me aproximei, mas depois surgiram outros, né? Por Comunas, Ocupa Palestra, Palmeiras Livre, tem vários coletivos aí, acho que na conversa, enfim. Talvez eu vá comentando um pouco sobre a trajetória desses coletivos também, né? Que foram se fortalecendo ali, politizando um pouco essa discussão, esse enredamento entre futebol e política mesmo. Da hora. E até pra quebrar esses paradigmas, assim, eu queria que vocês falassem, cada qual a partir do time que torce, como que é o espaço pra politização dentro do futebol e das torcidas, e muito pegando o que você falou, né? De quebrar esse essencialismo e esse puritanismo, né? Tipo, se uma coisa é assim, ela vai ser até o fim. Tipo, e não é, é um movimento de disputa, como você bem mencionou. Então, tipo, como que é isso no Palmeiras? Tem esse espaço? Ou se não tem, como é que vocês estão cavando pra ter? E aí, relacionado ao Danilo, como que é essa questão no Corinthians? Porque tem essa questão de... é o time do povo. Mas quais questões o povo tá debatendo dentro da torcida? Tipo, quais questões conseguem permear a torcida? Quais questões acabam ficando de fora? Quais são os desafios pra trazer a politização pra dentro do futebol, nos campos que vocês atuam? E aí, vocês escolhem a ordem aí pra responder. Bom, é... Eu acho que... Eu concordo muito com o que o Mikael colocou, né? Eu acho que a sociedade, ela é feita de contradições, e todas as organizações, entidades, grupos da sociedade civil, elas acabam sendo um extrato da sociedade, e tem as suas contradições também. E essas contradições estão em constante disputa, né? Isso ocorre dentro do Corinthians também, embora o Corinthians seja considerado um time que é de esquerda, que é o time da democracia pela história do Corinthians, né? Que foi fundado por operários, em diversos momentos da história se posicionou, né? Ao lado das pautas de esquerda e progressistas, mas é importante dizer que essa disputa, ela é permanente também, né? O Corinthians com uma certa vantagem por conta da sua história, e aí a gente consegue resgatar um certo tradicionalismo, né? Então, se o Corinthians foi fundado por operários, se o Corinthians se posicionou em momento A e B, o Corinthians precisa continuar se posicionando, né? E a história do Corinthians, de certa forma, contribuiu pra isso também. Muita gente não sabe, por exemplo, que o Gaviões... Por que o Gaviões, ele nasce como uma torcida progressista? Tem um motivo. Não é porque, simplesmente, os nossos fundadores, claro que por conta disso também eram militantes, né? O Flávio Lassalva foi estudante da Faculdade de Direito da USP, participou do movimento estudantil e tal, mas existia uma ditadura dentro do Corinthians. E essa ditadura era chefiada por Vadielu, que era um deputado do Partido Arena. Ou seja, a ditadura militar utilizou o Corinthians como um braço de controle social da sociedade civil por meio do futebol. Tanto que é importante lembrar que Vadielu, ele tinha um sítio chamado 31 de Março, onde eram torturados e mortos presos políticos, né? Vadielu, junto com José Maria Marim, teve um papel muito fundamental na cobrança ao Dobbs, etc., pra invadir a TV Cultura. Então, tem responsabilidade na morte de Herzog. Então, esses caras estavam encostados, encrostados e parasitando dentro do Corinthians também, né? E aí, o Gaviões nasce, surge também naquele contexto do movimento de Revolução Corintiana, com o objetivo de chutar esses caras de dentro do Corinthians. Isso, de certa forma, faz com que a torcida também se posicionasse contra a ditadura militar. Então, por isso que eu concordo muito com o que o Mikael falou, essa disputa tem que ser travada, né? Se os nossos fundadores, se os corintianos que vinham àquela situação no clube, que, consequentemente, também viviam um período de jejum de títulos, né? O que aumentava o descontentamento da torcida. Se não houvesse essa disputa, o Corinthians poderia até ser hoje um time que fosse... que estivesse sendo chefiado por esses grupos que estão aí na política há muito tempo, né? A gente sabe que, desde aquela época, a gente olha pro Congresso Nacional, muitas figuras são netos, filhos, etc., dos mesmos caras daquelas épocas. E aí, por conta disso, a torcida, né? Sempre se sentiu na obrigação de se posicionar, o clube também, né? Isso... Esse histórico facilita com que haja uma cobrança interna pra dentro do clube, mas isso não quer dizer que não tenha gente com pensamentos conservadores e até fascistas dentro do clube também, né? Até porque clube, torcida, são movimentos de massas, né? Então, se o cara é corintiano, o cara paga lá dentro do clube, no caso, pagou o título dele, paga a mensalidade de dia, é muito difícil você expulsar aquele cara dali por conta de um posicionamento político, né? É, só queria, acho que, voltar um pouquinho, é só pra entender um pouco melhor, assim, como que foi essa chegada de vocês, assim, nessa relação do futebol com a política, né? É, como que foi esse estalo, assim, vocês perceberam? Falaram, não, tipo, tem uma relação aqui, sabe? Se vê o primeiro futebol, acho que, obviamente, primeiro vê o futebol, né? Coisa que a gente traz da infância. Eu acho até engraçado essa história, porque minha trajetória é semelhante. Eu sou corintiano, mas meu pai, ele é São Paulino fanático. Inclusive, eu tenho foto de criança, assim, com 3, 4 anos de idade, com camisa do São Paulo. E aí, do nada, absolutamente do nada, assim, um dia eu cheguei pra ele e falei, pai, eu quero torcer pro Corinthians, né? E eu tenho 4 irmãos. Tem um que não gosta muito de futebol, os outros 3 também são fanáticos, assim, ó. Daí eu sou o desgosto da família, né? É, mas, enfim, como que foi, assim, porque o Mikael, pelo menos, falou dessa coisa que ele teve, né, com o movimento punk e tal, que é uma subcultura bem politizada, assim, e em que momento que houve essa intersecção, assim, de fato, que você falou, não, é isso aqui, é a política através do futebol. Quando quebra essa passividade, né, de, tipo, putz, eu participo, mas eu não sou tão ativo. Eu acho que até um start que dá em vários outros setores, né, na parte de estudo, de trabalho, que é quando você deixa de ser espectador e participa, né? Como é que rolou isso pra vocês? É, bom, primeiro, a minha politização, ela se deu através da igreja. Porque, ao contrário do que hoje a gente vê em muitas igrejas, eu conheci um Jesus bem diferente, o Jesus que é apresentado nos evangelhos, né? E o Jesus que é apresentado nos evangelhos, ele é um cara que, pro seu tempo, ele foi muito revolucionário, é um cara que começou seu ministério pregando na praia, pros pescadores. E aí, quando a gente vai buscar na história, por que que Jesus pregou pra pescador e chamou os pescadores pra andar com ele? E aí a gente chega num contexto em que os judeus estavam dominados sob julgo do Império Romano, sob julgo de César. César tinha dividido o território deles em quatro, então tinham quatro governadores, que era Arquelal, Felipe, Pôncio Pilatos e Herodes. E Herodes, ele queria governar tudo, mas pra governar tudo, ele precisava mostrar pra César que ele era um grande administrador. Então ele precisava mandar mais dinheiro do que os outros. Então ele aumentava o imposto cotidianamente, né? E a principal atividade econômica da região que era governada por Herodes era a pesca no Mar da Galiléia. Então, por conta do aumento de imposto, os pescadores ficaram muito revoltados, então tinham várias rebeliões, várias revoltas de pescadores, né? E vendo esse cenário, Jesus começa justamente a andar com os pescadores, que começam a levar a mensagem, e a mensagem era basicamente libertar aquele povo do julgo, da religião, que era utilizado como instrumento de dominação pelo Império Romano. Então, quando eu peguei pra estudar mesmo e conhecer, eu comecei a entender que ser de fato cristão era me colocar em favor dos pobres, dos explorados e dos oprimidos. Então, foi a partir daí que eu me politizei e por isso também a minha primeira graduação foi teologia. E quando eu cheguei na torcida, né? Eu cheguei com 13 anos, em 2006, e eu peguei o bonde andando já. Naquele contexto, o Gaviões estava na gestão do Tonhão e do Puguinha. Então, o Puguinha é um cara que é muito politizado, ele tinha já feito parte da criação do Departamento Social do Gaviões. E numa gestão anterior, o Gaviões já tinha constituído uma relação com o MST, já tinha uma relação bem próxima. A nossa rapaziada participou de formações com o MST, participou de ocupações de assentamento, ajudou na construção da escola Florestan Fernandes e tal. Então, eu já cheguei numa gestão que a relação do Gaviões com os movimentos sociais era muito próxima. Então, a gente tinha cotidianamente debates políticos dentro da nossa sede. Além do que, quando você se associa no Gaviões, você precisa participar de uma reunião de novos associados. E nessa reunião, você aprende sobre a história da torcida, a história do Corinthians e tal. Então, eu cheguei moleque e já peguei a torcida naquele bonde de discussão política, de Sócrates colando na sede, casão, falando de democracia corintiana e tal. As lideranças politizadas, arquibancada, todo mundo com o boné do MST. Então, eu peguei o bonde andando. Eu só dei continuidade ao que já estava acontecendo dentro da torcida e meio que tentei cumprir o papel de fazer com que isso não morresse. Então, não tive um papel de protagonista mesmo na politização da torcida e nessa relação com os movimentos sociais. Já estava acontecendo. E eu cheguei e não tem como não falar que isso foi fundamental para a minha formação também. Porque foi ali na torcida também que eu tive o contato direto com a luta social, com o movimento social. Eu tinha uma filosofia de esquerda. Na torcida, eu passei a ter contato com a prática política de esquerda. Então, entendi. É, na minha trajetória, isso. Mencionei um pouco lá atrás. Um pouco de rolepunk, hardcore, eu me aproximei de leituras sobre o anarquismo, principalmente. Isso começou ali na adolescência, mas continua ali na minha bibliografia, mesmo depois indo ler e estudar um pouco mais outras coisas. E, em alguns momentos, antes de Palmeiras antifascista, antes de coletivo qualquer, tinha aqueles momentos que você começa a intuir relações ou, pelo menos, se indagar sobre elas. Por exemplo, tem um aspecto que ele aparece em alguns elementos da história oficial do Palmeiras. Quando eu falo história oficial, estou falando a história que é contada pelo clube, nos seus materiais oficiais, no site. Tem um aspecto que aparece lá, mas que também nunca se joga muito à luz, que é de que um dos fundadores, dos quatro fundadores lá, na primeira reunião de fundação do Palestra Itália, um desses fundadores que foi o primeiro presidente, ele era um militante anarquista, o Ezequiel Simone. E aí, quando eu encontrei isso, eu fiquei, pô, que história é essa? Eu quero saber mais, assim. Porque é da hora, é o time que eu torço, é a parada que eu gosto de ler, quero saber mais. Então, esse foi um elemento já que depois, anos depois, e aparecer também nessas inquietações para pesquisa. Mas foi 2016, 2017, que, enfim, já conhecia muita galera da arquibancada ali, solta, que curtia o som, e que também lia essas coisas, politizada, participava de grupos, de movimentos. Mas aí que eu me aproximei da galera da Palmeiras Antifascista, conheci, né, na arquibancada a galera do coletivo, comecei a participar de algumas ações, teve até ações que foram realizadas junto da AFA, na Copa dos Refugiados, né, várias ações legais que rolaram lá em 2017, 2018, assim. E aí que a coisa também tomou um corpo, inclusive, para eu organizar essas inquietações para produzir a pesquisa, né, que em alguma medida foi também uma forma que eu procurei contribuir com essa discussão, com esse processo de politização, porque também percebi ali, e isso éramos todos nós, né, uma galera que, pô, queria olhar para a história do Palmeiras e encontrar esses elementos também, para fundamentar essa discussão, né, então escovar um pouco a contrapelo, a história do clube, isso foi principalmente depois do mestrado, né, a minha dissertação, ela é sobre a disputa no Palestra Itália entre a década de 20 e a década de 40, ali o contexto do fascismo histórico, né, aí com documentação, levantei antifascistas que participavam ativamente da vida do clube, mas depois dessa pesquisa, daí veio a proposta que a gente construiu com a autonomia literária desse livro, que ele busca, na verdade, percorrer a história do clube de forma um pouco mais extensa, né, então a gente vai pensar lá essas primeiras décadas, mas depois, depois que muda de nome de Palestra Itália para Sociedade Esportiva Palmeiras, né, o que mais aconteceu? Aí foi olhar para o contexto da ditadura, por exemplo, alguns episódios que ocorreram na arquibancada, descobri, conheci a galera, inclusive, Magui lá, da torcida Anarquia Verde, que era uma torcida na década de 80, de punks, do Palestra, enfim, então aí, aposentados, a Anarquia Verde acabou, né, eles continuam colando aí, Magui, gente fina demais, mas enfim, tudo isso foi aparecer só depois, daí na pesquisa no livro, e a ideia era essa também, enfim, contribuir um pouco para para fundamentar essa discussão, né, essa discussão que relaciona a futebol e política. Certo, daí, só queria também que vocês aprofundassem um pouco mais na atuação de vocês agora, assim, na militância de vocês dentro da torcida agora, o Danilo, ele tem, está organizando um movimento, na Revolução Corintiana, não é isso? Daí, se você pudesse contar um pouco mais para a gente, como é e tal, e também se pudesse falar, não sei, qual foi a atuação da Palmeiras Antifascista, aquele movimento das torcidas contra o Bolsonaro, que também eu acho que foi muito importante, né, foi um momento em que estava meio que uma apatia geral rolando, assim, acho que foi muito emblemático, assim, as torcidas darem esse chamado, assim, para as ruas, foi muito, foi uma aula para a própria esquerda, assim, né. interessante o que você colocou, é, a gente não teve direito à quarentena, a nossa, nós somos maioria de informais, se a gente não trabalhar, a gente não leva comida para casa, a gente mora dez pessoas numa pequena casa de trinta metros quadrados, é impossível não, é impossível manter o distanciamento social, agora a gente está indo, você pode ficar na sua casa, a gente respeita quem quer ficar, mas a gente também tem o direito, certo, né, de se manifestar, né, pela democracia e mostrar para esses caras que tem gente disposta a lutar por ela, mano, de garantir que não vai ter um golpe nesse país, e depois tiveram documentos que disseram que o Bolsonaro tinha, sim, a intenção, né, o general Heleno, naquele contexto, soltou uma nota oficial, o Eduardo Bolsonaro soltou uma nota falando que não era mais questão se ia ter ou não, mas de quando ia ter, então, o contexto estava dado, era, estava todo mundo nessa crise, tipo, o que que vai ser? Será que ele não vai utilizar a pandemia, que vai gerar um caos social, cabeça de militar, se trabalha na lógica da causa e ordem, eles precisam do caos para vir com a justificativa de garantia da ordem, tá ligado? então, a gente estava dentro de um debate político, ao mesmo tempo, teve várias pessoas que respeito muito, não vou citar nome, que me ligaram e falaram, Danilo, não faz isso, vai ter violência, e isso vai ser a desculpa para o Bolsonaro dar o golpe, etc, eu falei, o Bolsonaro, irmão, se ele não, ele não depende de nós, se ele tiver as condições, né, econômicas, políticas, para dar, ele vai dar, não vai depender de nós, e deixa eu falar uma coisa, a gente é politizado, a gente sabe, o que, o que a gente está fazendo, a gente está indo lá para criar um grande fato político, que a nossa disputa é sobretudo nas narrativas, e após esse ato do Lago da Batata, foi que a gente estava gigante, eles pequenininhos, eu lembro até hoje, na CNN, a tela dividida, o nosso ato gigante, e eles meia dúzia, e a partir dali, eles pararam, né, de se manifestar, né, então, acho que, são questões que ainda estão enraizadas, né, em setores da esquerda, infelizmente, boa parte da nossa esquerda ainda é dirigida por setores médios, né, que frequentam, frequentam os espaços que a gente frequentou, né, a USP e tal, mas a gente acaba sendo uma exceção, então, eles ainda têm essa perspectiva de que a gente está sempre na lógica da violência, do embate, pá, e é por isso que eles não conseguem entender nosso povo, mano, quando o Mano Brau falou lá em 2018, a esquerda não aprendeu ainda, mano, o Mano Brau falou, ele deu a real, mano, tem que voltar para a base e falar a língua do povo, mano, falar a linguagem do povo, senão não vai arrumar nada, mano, a esquerda acha que voltar para a base é ir na periferia, fazer um grande evento, tirar uma foto com o punho para o alto, com o morro atrás, sair fora e já era, não, mano, voltar para a base é fazer o que as igrejas estão fazendo, mano, é fazer o que as torcidas fazem, é criar espaço de pertencimento onde o povo se sinta parte daquilo e ver que aquilo ali faz algum sentido, tá ligado, aquilo que a gente discursa, porque muitas vezes a gente acha que eu costumo chamar de a esquerda salvacionista, que acha que vai salvar os trabalhadores da exploração por meio do discurso, tá ligado, você vai, fez um discurso bonito, ele vai falar da hora, e amanhã, e amanhã, vai abrir a geladeira, só tem água, xará, então acho que são aspectos que inclusive, né, a gente vai começar, a gente está trazendo para dentro da esquerda, tá ligado, esses debates que eu acho que de certa forma por muito tempo ficaram até silenciados, né, mano, então acho que é muito importante isso porque antes era aquilo, né, quem tinha voz, quem tinha voz, os grandes dirigentes, mano, agora os jornalistas falam com a gente, a gente tem internet, a gente tem os podcasts, a gente tem espaço que nos dá a oportunidade, mano, de trazer as nossas ideias com a nossa linguagem através da nossa identidade, da nossa perspectiva, tá ligado, então acho que a gente está vivendo um momento ímpar, né, eu acho que o que o Micael estava falando aqui, mano, eu acho muito louco, eu lembro, era muito difícil ver, mano, a organização, tipo, você via a palmeirense nos atos, mano, mas você via, pá, igual corintiano, mas todo mundo disperso, teve um ato, um dos atos fora Bolsonaro, que se olhava assim para o lado esquerdo da Paulista ali, os palmeirenses estavam em bloco, mano, fechadinho, os corintianos também, os cientistas também, então acho que isso é, a gente está vivendo um momento muito importante, né, e aí só para concluir, acho que um elemento que ele trouxe, né, sobre a questão do bolsonarismo, eu acho que o Bolsonaro, ele trouxe uma lição para a gente, tá ligado, o Bolsonaro, ele rompeu com o paradigma da governabilidade, ele não ficou só, não, vou ter maioria no centrão e já era o governo, ele fez os negócios para ter a maioria no centrão, mas ele não deixou, mano, de mobilizar a base social dele, tá ligado, ele botava os caras na rua para pressionar a STF, para pressionar os parlamentares ao mesmo tempo que ele fazia política institucional, tá ligado, e eu espero que a esquerda tenha aprendido, mano, de entender que o Lula para governar ele vai precisar da gente na rua, para radicalizar as pautas, mano, para trazer o governo mais para a esquerda, tá ligado, não é igual foi os governos anteriores, é outro, estamos vivendo outro Brasil, mano, estamos vivendo outro Brasil, não é igual aos governos anteriores, você puxava ali o MDB, puxava ali os partidos do centrão e tal e conseguia governar, mano, vamos precisar de povo mobilizado, por quê? Porque hoje a oposição é outra e a oposição está se mostrando mobilizada, vamos só ver até quando, né, então acho que nesse novo Brasil a gente teve um rompimento do paradigma da governabilidade dos governos anteriores em que a gente vai ter um papel muito fundamental para as transformações que o Brasil precisa. Da hora. Eu queria voltar até no ponto de 2020, porque eu acho que dentro dessa disputa narrativa até que o Danilo falava, foi um marco importante até para olharem para esse ambiente das torcidas de futebol de uma maneira distinta, isso vale para a esquerda, né, assim, putas, a história que a gente viveu antes, né, lembro, é bem isso, de sujeito que ia lá numa reunião e aí, bom, quero saber quem é que vai fazer o bandeirão Mariale presente e levar no jogo da Libertadores, e aí, bom, você combinou com quem aí, né, chegou hoje, já está com a ideia do bandeirão pronto, então, essa lógica salvacionista muito posta, né, e eu acho que isso deriva de não entender torcida como um sujeito político ativo, né, como um elemento político ativo, como um protagonista também que constrói possibilidades, que constrói caminhos ali, e quando a coisa veio de baixo para cima em 2020, né, mudou o cenário, mudou a figura e aí a gente pode pensar em alguma medida de que forma isso estimula um debate no campo da esquerda, mas a importância que isso teve também nas narrativas hegemônicas, né, porque como o Danilo mencionou, o barril de pólvora quer juntar essa galera, a gente sabe, né, tem galera que não sabe, que falou, mano, que lindo, é isso, eles estão juntos pela democracia animal, né, mas assim, a gente sabe a quantidade de vezes que quase deu merda ali, né, e assim, se desse merda era pronto, acabou, a CNN não ia dividir a tela, só ia falar dessa tragédia que foi, esses arruaceiros, né, transformando a paulista ali em treta de pista e acabou. Falar que os caras combinam na internet, despolitizar completamente, falar, a torcida combinou aqui de treta. Que na verdade eles nem foram por pauta política, eles só foram porque eles queriam se comer na porrada, né, enfim, então esses elementos eles estão em jogo quando a gente pensa que essa disputa ela também é narrativa, né, e em várias escalas, né, inclusive nessa escala macro aí da mídia hegemônica, mas de que forma a gente também precisa ir reconfigurando esses debates em relação aos outros elementos do campo da esquerda, né, porque é isso, torcida era visto como, puta, aquele lugar que você vai chegar lá, né, brotar lá e falar, ó galera, vamos aí, vamos lutar pela, por sei lá o que, pela democracia, e pronto, vai vir a massa, né, que é absolutamente a crítica atrás, enfim, é, você falou desse elemento dessa esquerda salvacionista e eu fiquei lembrando de várias histórias aí, né, mas, é, fechando o gelo, exato, em que medida a gente também tem conseguido girar um pouco esse cenário, isso é importante demais. Mano, isso que você trouxe, meu cara, é muito interessante, mano, inclusive é uma das coisas que mais me deixa puto, mano, a Vi que me conhece há mais tempo, militamos uma cota junto, saí candidato uma vez, mano, eu nunca tive isso na minha cabeça, mano, de ser candidato, eu saí candidato por um motivo, mano, que é, a esquerda, né, de uma forma geral, os movimentos só olhavam pra gente quando era pinta a bandeira, fazer segurança, fazer segurança, levar isso, aquilo, estender a bandeira gigante e tal, vocês conseguem estender a bandeira e tal, somente pra isso, nunca chamava a gente pra fazer, mano, uma reunião pra fazer discussão política, até o protagonismo mesmo assim, né, tipo, e, mano, debater quais seriam as táticas, as estratégias, quais os rumos da ação política, qual o objetivo daquela ação política, tá ligado, era tipo assim, mano, os caras já chegavam com a parada pronta, ó, a gente vai fazer isso, 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 vocês conseguem encostar? Mano, isso me deixava muito puto porque a gente é politizado, mano, a gente discute política, a gente faz política, faz política na base, a gente passou pela academia também, mano, e aí, é que estourou os atos que deram oportunidade também da gente mostrar que a gente tem condições, mano, de fazer debate intelectual sobre conjuntura brasileira, né, qual a melhor tática, estratégia pra transformar essa conjuntura, né, pra virar a mesa do poder e esses debates, né, mano, a gente nunca era convidado, a gente só era convidado pra ação, tá ligado, pra ser testa de ferro, isso começou a me deixar muito puto quando eu comecei a perceber isso, tá ligado, tanto que por muito tempo, mano, ah, tal, você encosta, não, pode deixar, vai me encostar, não encostava, mano, não encostava, e aí depois a rapaziada foi falando, ô, passa, passa, você fala bem, você traz as ideias, você representa a gente, mano, você tem que sair candidato pra ser nosso porta-voz, levar essas ideias pra outros lugares e tal, e foi aí que eu assumi esse desafio, mano, mas nunca foi algo que tava projetado pra mim, tá ligado, nunca foi algo que tipo, ah, eu quero e tal, não, foi, mano, com o objetivo de romper com essa lógica, mano, de que a gente só serve pra esse tipo de ação, mano, ah, é pintar bandeira, é fazer segurança de ato, é, ah, os bolsonaristas tão ali e tal, liga as torcidas e tal, chamamos organizado, é, liga os caras, que os caras vão lá e resolve, tá bom, mano, mas a gente vai também, da hora, a gente faz isso também, mas a gente também quer sentar na mesa pra discutir política, mano, a gente quer sentar na mesa pra falar qual que é a viabilidade da ação, se vale ou se não vale fazer, a gente sabe fazer leitura política, tá ligado, então, é, uma das paradas que mais me deixa puto era isso, mano, de tipo, a gente, usar a gente só como, mano, testa de ferro da parada mesmo, desconsiderando, mano, toda essa conjuntura que a gente tá colocando aqui. E você acha que tem um pezinho ali no racismo estrutural, numa questão de classe? Ah, com certeza, só saber lidar na lógica patrão empregada, tipo, mano, preciso dessa tarefa, chega e faz. Mano, e não é só com a gente não, mano, infelizmente, né, é, os grandes partidos e tal, da esquerda hoje, eles terceirizam, inclusive, o trabalho de base, mano, se for falar o dirigente, ah, tem tal quebrado e tal, ah, tal quebrada, tem tal fulano que é ligado a tal parlamentar, etc, etc, mas o partido ter atuação lá direto, não tem, tá ligado? Então, acho que é isso que precisa romper, mano, terceirizem tudo, né, ficam os dirigentes lá, só cuidando das discussões institucionais, das relações de gabinete e tal, mano, eu até entendo, os caras talvez não tem tempo de ir lá na Brasilândia mesmo, faz essa relação de gabinete, só que é o seguinte, quando chegar a demanda da Brasilândia, tem que ouvir nós, mano, é nós que tá na base, tá ligado? Não tem que, depois que ele chegar de cima pra baixo, falar, não, lá vocês tem que fazer isso, tem que fazer isso, tá só em gabinete, mano, só em Brasília, quer falar o que eu tenho que fazer na minha quebrada? tá ligado? Então, eu acho que, e a gente também foi começando a ficar um pouco mais osso duro de roer, né, mano, a gente parou mais de aceitar criticamente, não, da hora, é isso mesmo, pá, vamos somar, então, acho que é, a gente tá vivendo um momento aí que a gente tá se transformando, né, e essa transformação que a gente tá tendo entre nós, de uma forma dialética, também tá transformando outros espaços em que a gente chega. Isso foi até algo que o bolsonarismo e a direita, né, como um todo soube aproveitar muito bem, que é essa ideia de que o pessoal da esquerda, assim, é o pessoal, tipo, aquela coisa de esquerda caviar, né, que não é o povão, que não tá junto ali. E durante a pandemia eles usaram muito isso, né, teve aquele mano lá de Minas Gerais, que eu nem vou citar o nome pra não dar ibope pra ele, que ele fazia videozino lá na favela, tipo, ah, olha só aqui, tipo, tão mandando a pessoa ficar em casa e não trabalhar, e não tem comida, e não sei o quê, né, tipo, é que também essa coisa da pandemia, assim, foi um momento muito ímpar, né, mas eu acho que a gente falhou, assim, também não vou falar da esquerda, porque a gente faz parte também, né, a gente falhou como um todo, e os caras souberam aproveitar muito isso. E de fato isso existe, eu também já passei, a gente, aqui a gente é de periferia também, tá ligado, eu mesmo, eu tenho mestrado também, sou do rolê acadêmico e tal, mas, mano, até em espaços de esquerda eu já fui confundido com funcionário, assim, tá ligado, o cara chegou e falou, faz tal coisa aqui, eu fiquei, tipo, o que que é isso, tá ligado, por que que ele tá me tratando assim? Ah, não, eu confundi você, mas, tipo, tinha eu e mais 30, tá ligado, por que eu, tá ligado, por que, tipo, não outras pessoas? Isso, isso é bem complicado. E voltando nessa contribuição das torcidas, eu acho que, pra além da questão do, do bolsonarismo, acho que o contexto político todo, é, esse movimento aí de 2020 marcou o início, assim, de uma mudança na chave, que a esquerda tava muito na defensiva, né, mano? Tipo, é uma coisa que foi construída desde o começo lá, do primeiro mandato do Lula, assim, da gente ter que ficar se explicando toda hora, sei lá, você sai com a camisa do Tchego Evara, você tem que explicar que o cara não é genocida e não sei o quê, tipo, coisas mínimas que a gente tinha que explicar coisa que nem existe, tipo, sei lá, ideologia de gênero, tá ligado? Tipo, a parada nem existe, a gente era obrigado a ficar explicando, assim. Comunismo matou bilhões, matou 15 bilhões. Não é de esquerda, na rua, então, e daí eu acho que 2020 marcou o processo de virada disso, assim, né? E também, por conta da própria natureza da torcida, igual o Danilo falou, de estar lá e estar para o que der e vier, tá ligado? Tipo, a gente vai colocar nosso ponto, mas se os caras partir para o enfrentamento, a gente vai enfrentar também, que eu acho que foi coisa que a esquerda perdeu, assim, né? Ficou muito, tipo, a esquerda é muito bom, bom mocismo, assim, né? Tipo, sei lá, não estou falando para todo mundo ir na rua com um pedaço de pau e sair correndo atrás dos outros, né? Mas, pô, ocupar as ruas é fundamental, né? Tipo, a gente começou a ter manifestação com gente com um símbolo abertamente neonazista, assim, e isso é algo que não pode acontecer, tá ligado? A gente não pode deixar acontecer, tem que ir para a rua mesmo e partir para cima. Mas aí, até fazendo uma reflexão sobre o que você está falando, a esquerda sente diferente, né? Quando é com a gente, eles batem bem mais forte. Só a gente observar, mano, dois casos de atentado terrorista em uma semana e... Quem que deixou entrar? Quem que fez? Vai ter prisão em flagrante? Não teve prisão em flagrante? Aconteceu tudo aquilo e ninguém foi preso ainda? Ninguém foi detido? Tipo, como que vocês veem essa forma da violência, assim, contra a esquerda nesse aspecto da torcida? Tipo, como é que vocês sentem isso trazendo uma perspectiva política e antifascista? Tem um aspecto importante, que assim, a forma que repressão policial, por exemplo, está no cotidiano de um torcedor de futebol, e isso não precisa nem necessariamente ser um torcedor organizado, né? Quando você vai para um jogo de futebol, o entorno do estádio, ele já é uma praça de guerra, né? Você já... É onde você vê ali, enfim, um arsenal de elementos que não estão necessariamente no cotidiano da cidade, né? Nas grandes avenidas. Então, quando você está no estádio, você já está sendo vigiado por aquela força policial que a qualquer momento também pode, enfim, pode ir para cima e usar a força pela qual, enfim, que justifica a existência dela, né? Então, isso é um elemento que já está presente no cotidiano do estádio de futebol, e quando acontece briga, quando acontece algum... Alguma treta, seja dentro, seja fora, a repressão policial, ela vem de uma forma que parte dessa esquerda, principalmente, acho que a gente está falando aí de uma esquerda mais institucionalizada, vê ou via em algumas manifestações de rua, descendo a consolação, andando pela Avenida Paulista, né? Então, tem aí já, sei lá, uma cognição dessa relação com esse momento que, em alguma medida, já é diferente para quem frequenta o estádio, me parece, né? Até sobre como se comportar nesse momento, né? Você vai correr? Você vai ficar? Você vai correr por onde? Qual é a forma inteligente de se portar nesse momento? Tem alguns aspectos aí, mas acho que toda essa conversa que a gente está fazendo, a gente está jogando tudo quanto é pedra aí, né? Mas é que tem uma esquerda muito bunda mole mesmo, né? Que, no fim das contas, eu sinto, e isso não é de hoje, que esse espaço do futebol é um espaço onde isso fica muito tensionado e muito evidente, né? Principalmente nessas aproximações que vão se dando com os coletivos, com as torcidas e esse imaginário que muitas vezes está consolidado e está sendo reproduzido pelos agentes de partidos, enfim, que é desse distanciamento, dessa relação fria, né? Então, a gente está falando aqui de pertencimento, né? De construir um comum ali que a gente encontra em qualquer agrupação, né? Em diferentes agrupações que a gente encontra na igreja, que a gente encontra na torcida organizada e que é fundamentalmente baseada em relação, em diálogo, em se cumprimentar, né? Em criar laços. Quando vem um elemento que é externo querendo penetrar nesse ambiente e já partindo do pressuposto que, bom, essa galera vai seguir a gente, eles curtem política, então eles vão carregar o bandeirão, eles vão para o enfrentamento se for necessário, né? Eu concordo com o Danilo, eu acho que também, assim, todo mundo foi se enchendo um pouco o saco disso, né? Se a gente for ver, assim, 2016, 2017, as ações que muitas vezes coletivo, galera de torcida era convidado e, putz, depois começou a não ir mais, meu, porque é isso, eu vou lá para ser chaveirinho, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que tem um ponto positivo muito importante aí, né? Nessa recusa, olhar para dentro, né? Então, meu, ao invés de ir lá, né? Assim, ser um torcedor do Palmeiras que mistura futebol e política, que atua politicamente, não é ir lá, é construir aqui, né? Depois a gente vai lá, mas vamos fortalecer aqui, né? E aí, essa diferença entre vários palmeirenses separados, isolados no meio de uma manifestação e o blocão que está junto com faixa, com bandeira, com sinalizador, existindo enquanto palmeirense naquele espaço e isso derivar de uma construção política que foi feita ali, entre aqueles torcedores e torcedoras mesmo. E aí, já plantou a dúvida aqui quando vocês estavam falando, né? O Danilo está terminando a graduação, não sei que caminhos ele quer seguir, depois se ele puder falar um pouquinho para a gente, mas para você, mano, como foi tratado esse tema dentro da academia, assim? Foi difícil? Teve resistência? Porque, como eu falei, né? Eu também venho do ambiente acadêmico, em alguns espaços tem uma resistência muito grande a politizar os temas, né? A galera, tipo, tem aquela... Tem um pessoal que é ingênuo, né? E ainda acha que tem essa coisa do cientista imparcial, que não tem um posicionamento... É neutro. E como que foi, assim? Porque eu acho que a academia em si já é um espaço bem elitizado, né? A USP é o espaço mais elitizado ainda, assim. Como que foi tratar? da politização por um lado e de um movimento tão popular por outro, assim, em um ambiente tão elitizado. Demais, Pedro. Acho que, em alguma medida, também, o que a gente está conversando aqui, principalmente sobre essas relações meio ambíguas de setores da esquerda com o futebol, deriva de um imaginário que eu acho que foi consolidado, assim, ao longo de décadas. em algum momento aí, né, do século XX, a ideia de que o futebol é o ópio do povo pegou pra todo mundo, né? Inclusive pra esquerda, né? Ou, dando um passo pra trás, de que o futebol é esse campo de manuseio fácil das massas, né? Sei lá, o Getúlio Vargas experimentou isso, a ditadura militar experimentou isso, e olhando pra esses fenômenos, talvez partes significativas da esquerda tenham, né, de uma esquerda institucionalizada tenham feito essa leitura também, né? Por que que eu tô trazendo isso? Porque quando a gente olha pra ambientes acadêmicos, no caso da história, por exemplo, né, das ciências humanas, muitas vezes são essas mesmas figuras, né? Então, esse mesmo ambiente de uma esquerda institucionalizada que via o futebol como ópio do povo, né, ou como esse espaço de um manuseio mais simplório, né, também não legitimava o futebol como objeto de pesquisa, né? Então, se a gente for olhar pra produção acadêmica sobre futebol no Brasil, ela tem aí uma trajetória interessante, né, com indas e vindas, desde a década de 80, começou a se consolidar um pouco mais um campo, né, com a obra do Damata, foi importante pra legitimar mesmo como objeto de pesquisa no campo das ciências humanas, quer dizer, se a gente tá falando de cultura, a gente tem que entender que o futebol é um componente cultural, especialmente na sociedade brasileira, né, e a gente pode abordá-lo sobre vários vieses, né, seja de uma abordagem mais economicista, seja do campo da política, numa perspectiva só, 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 enfim, é, quando eu cheguei 2017, né, eu comecei a pensar nessa possibilidade de pesquisar sobre, sobre futebol, é, e aí eu fui caçar o que existia sobre isso, comecei a me familiarizar aí com uma bibliografia, e lá na USP tem o Ludens, que é um laboratório de estudo sobre futebol, é, que naquele momento até tava realizando algumas atividades, assim, tentava juntar ali, é, alguns integrantes de coletivos, assim, que eu conheci, então, assim, entrei por ali, né, acabei fazendo o mestrado orientado pelo Flávio de Campos, que é o professor que coordena esse laboratório, mas, é, ainda assim, acho que a gente, não, o futebol não deixou de ser um objeto meio marginal, né, meio exótico, meio exótico, é, assim como outros elementos do campo da cultura, se a gente for pensar, né, na história, quem pesquisa, sei lá, música, né, quem pesquisa cinema, quem pesquisa história em quadrinhos, é sempre meio o cara estranho da festa, lá, porra, você não estuda antigo sistema colonial, você estuda isso aí, você estuda Palmeira e Corinthians, conta aí, Palmeira tem mundial ou não tem? Fica meio assim a discussão, né, e, então, acho que ainda é um pouco exótico, a palavra é boa, é, mas, enfim, a ideia também era dentro desse ambiente, né, fomentar essas discussões, tanto que eu procurei levar um pouco da pesquisa, muitas vezes para ambientes que não eram os ambientes do futebol, né, a gente vai conversar sobre fascismo e antifascismo, beleza, queria falar sobre como é que é isso aqui, ó, nas torcidas, né, como é que é isso na história desse clube que se chama Palestalha, né, então, existem aí espaços onde essas possibilidades se dão, quando a gente olha para a bibliografia, isso é muito doido, assim, eu fui encontrando Palestra Itália, é, nas notas de rodapé de um aqui, né, no apêndice do outro, na documentação esquecida lá em Campinas, no arquivo, quer dizer, então, é um, é visto, é tido como um elemento marginal dentro desses grandes temas da, da academia, isso sem dúvida, mas acho que isso também tem se revertido, a gente vive um momento bastante importante de produção acadêmica sobre futebol e que vai pensar futebol nessa perspectiva, né, politizando, né, o futebol como um componente da sociedade brasileira que precisa, então, ser estudado justamente por isso, né, não exatamente aquela historiografia que a gente tinha do futebol que era feita principalmente por jornalista que era, bom, vamos ver lá, então, quantos títulos tem o Corinthians, quantos títulos tem o Palmeiras, quem são os ícones, os ídolos, os grandes craques, né, é escovar um pouco a contrapelo a essa história, é, daí a ideia do livro até veio, veio um pouco daí mesmo, pode se inscrever. Aí, só pra, pra encerrar esse tema, Danilo, não sei se vai querer estudar a questão do futebol, de torcida também, o que você tá pensando em fazer aí no final da graduação? Pô, cara, pior que não, o futebol não é meu objeto de estudo, é, até pela minha formação anterior, né, eu pretendo ir pra área de história das religiões, quando a gente começou a AFA, inclusive, né, ah, isso tudo coríntias, ó, é religião, é, 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 lá em 2015, quando a ação de fascista começou, a gente já fazia um debate sobre como os evangélicos tinham, era o único, é, acho que grupo que tava em busca de um, que tinha um projeto de poder no Brasil, que tinha condições de transformar um discurso fascista num fenômeno de massas, né, e isso se comprovou com a eleição do Bolsonaro, isso foi, é, o que eu pesquisei na graduação em teologia, inclusive, uma parte, eu quero aprofundar nisso agora na conjuntura brasileira, né, que é um nacionalismo evangélico, aí, é, que tem um discurso fascista, né, e tem um projeto de poder, tá ligado? Então, eu procuro me aprofundar um pouco mais nisso, né, que é parte de uma, de duas teologias, que uma é a teologia da prosperidade, né, que diz que cada um é, é a lógica neoliberal, sabe, cada um é empresário de si próprio, então, isso vai pro aspecto da religião, porque se você fizer tudo certinho, orar, jejuar e tal, né, você é o empresário da sua fé, se você fizer tudo isso, Deus vai te abençoar, e tem a teologia da batalha espiritual, que ela diz que tudo que acontece aqui é resultado de uma grande batalha espiritual, onde existem as forças de Deus e as forças do diabo, e no resumo, as forças do diabo é tudo que tá fora da igreja, então, é um, é, evidentemente, uma teologia com um aspecto bem fascista, né, em que tudo que tá fora precisa ser combatido, né, e as literaturas dessa teologia defendem isso, que, inclusive, uma que fala sobre o Brasil, ela fala assim, ó, a igreja evangélica brasileira, ela foi covarde, porque permitiu que no Brasil tivesse, né, um sincretismo religioso, uma diversidade religiosa, e agora os evangélicos precisam combater essa diversidade religiosa, né, porque o Brasil só vai ser um país próspero se os evangélicos tomarem o poder, se os evangélicos estiverem em todos os espaços de poder, então, evidentemente, uma teologia, um discurso fascista, e aí eu quero me aprofundar mais nisso, porque eu acho que é muito pouco estudado e discutido, principalmente nos nossos meios, né, mas é um discurso que tá já capilarizado na sociedade brasileira, daqui pouco mais de dez anos, os evangélicos vão ser maioria no nosso país, né, eu vejo isso com uma certa gravidade, e a gente precisa agir, né, a gente precisa agir pra combater esse tipo de ideia. Beleza. E é perigoso, né, porque são os pilares do fascismo aí, né, tipo, se voltando a uma nação que não existe, porque se você vai tirar o sincretismo, você quer tirar as raízes africanas, mais da metade da população é negra, o que você faz com essa população que vai perder essa questão do sentimento de pertencimento, né, tipo, vai ser uma perseguição. É até contraditório, porque muitas igrejas neopentecostais absorvem certos aspectos da cultura afro nos cultos, né, tipo, essa coisa tipo, como posso dizer, coisa de ficar dançando e tal. Uma ritualística, né, é que o movimento negro, pelo menos eu nunca vi nenhuma liderança do movimento negro se apropriando dessa narrativa, mas é importante dizer, o pentecostalismo, que é o maior movimento evangélico, que são as pentecostais, Assembleia de Deus, Congregação, e são as maiores nas periferias, ela é uma religião afro, ela é uma religião de matriz africana, porque o pentecostalismo, ele nasce no movimento da rua Azusa, né, de ex-escravizados dos Estados Unidos. Então, era a religião dos negros norte-americanos, que os Estados Unidos é protestante, a religião dos negros norte-americanos era o protestantismo, e aí eles vêm para o Brasil num fato muito curioso, né, então por isso tem muita essa similaridade com as relações de matriz africana, porque foi uma religião criada por ex-escravizados, né, e ali como eles tinham relações um pouco metafísicas e de epifania muito diferente dos evangélicos tradicionais, que são os batistas, né, os presbiterianos, um daqueles líderes, ele teve uma revelação que Jesus ia voltar e que Jesus ia voltar em Belém, né, porque Jesus nasceu em Belém e Jesus ia voltar em Belém, e aí eles acreditavam que esse Belém era Belém do Pará, e aí eles vieram para o Brasil e aí o protestantismo chega no Brasil, hoje é uma das maiores religiões, né, é o maior movimento dentro do nicho evangélico, e em sua maioria é formado por mulheres negras, né, a grande maioria são mulheres negras, os números mostram, mães solos, né, que muitas vezes estão ali na igreja ajoelhando, orando para Deus para proteger os seus filhos, porque sabem por conta do racismo estrutural, seus filhos a qualquer momento podem ser assassinados pelo braço do Estado e tudo mais, né, então eu acho que é algo que precisa ser reivindicado também, eu acho que é um caminho que não dá mais para voltar, eu acho que os evangélicos vão ser maioria do nosso país, e é aquilo que a gente estava discutindo no começo, os evangélicos são fascistas? Hoje são, mas a disputa está dada, tem evangélicos progressistas também, tem evangélicos do senso comum, o nosso povo é evangélico, em sua maioria é o pessoal da periferia, mulher negra, a galera que a gente diz que defende está nas igrejas, a gente vai deixar ficarem tendo a cabeça bagunçada por essas ideias, ou a gente vai fazer uma disputa? Pode crer, já é um tema para um episódio só do podcast, isso, bem interessante, e já partindo aqui para o nosso final, a gente queria que vocês falassem um pouco como foi que, se vocês participaram, se vocês viram por cima, essa questão dos bloqueios, que as torcidas também tiveram um papel fundamental em desmanchar esses bloqueios bolsonaristas em vários pontos do país. É, não, não participei, mas logo começaram a chegar as notícias da rapaziada que estava em caravana, na verdade é isso, enfim, para quem não sabe, isso é um dado importante, principalmente galera que não está familiarizada com o ambiente do futebol, mas torcida organizada viaja, e está viajando e se deslocando pelo Brasil o tempo todo, principalmente quando você tem um campeonato brasileiro em curso, campeonato brasileiro esse que é jogado em vários estados, várias regiões, esses deslocamentos de torcida organizada são feitos por ônibus, e aí nesse momento que começaram a ter os bloqueios, a gente tem primeiro alguns episódios, esses vídeos começam a viralizar, assim, no caso, por exemplo, ali de torcedores do Palmeiras, a gente tem a galera que tinha um posicionamento político contundente em relação a isso, não, vamos furar isso aí, e quando eu digo contundente, é inclusive de uma leitura de assim, bom, esses bloqueios aí estão impedindo o abastecimento ali da cidade, não sei o que, mas também quando começou a circular esses vídeos, começou um lance ali meio da própria cultura torcedora se alimentar daquilo, né, pô, vamos aí furar um bloqueio também, então isso era, é isso, volto a dizer, não participei, mas as notícias que chegavam, enfim, e aí quem é isso, quem é de torcida, quem frequenta, é isso, eu achava uma delícia ver inclusive de outros clubes, de outros rivais, né, quer dizer, esses acontecimentos assim, importantes, inclusive, né, digo uma delícia porque esses vídeos, além de tudo, eles são, é, de um enfrentamento ali que, é, como eu posso dizer, né, assim, não, a gente não tem um enfrentamento direto, né, na verdade, a maioria desses, é, desses bloqueios, eles foram dissolvidos, né, é, não sei, posso estar falando alguma besteira aí, mas dos que eu, dos que eu fiquei sabendo, é, a gente não tem um enfrentamento direto, como inclusive muitas vezes já aconteceram, acontecem episódios de enfrentamento entre organizadas de, de clubes rivais, né, mas nesse caso, é, vamos furar, e, e aí, os bolsonaristas peidaram, é, e abriu mesmo. É, no, eu acho que a primeira, a primeira torcida a abrir um bloqueio foi a Galocura, né, a do Galo, do Atlético Mineiro, tava indo pra caravana, não lembro pra onde, aí que tava fechado, a rapaziada desceu e, e abriu, alguns dias depois, a gente se reuniu, inclusive, inclusive tinha uma galera da São Desfacista junto com a gente, né, a gente se reuniu pra, pra abrir o bloqueio da Castelo Branco, só que aí a gente colocou um antena nosso lá, pra ver como que tava e tal, e, e essa antena nosso disse que, eles estavam usando crianças, né, como escudo humano, então, pra gente poderia, por conta da irresponsabilidade deles, né, poderia dar um revés ali, a gente não queria machucar nenhuma criança, então a gente resolveu ir pra onde tinha um bloqueio na Marginal, ali próximo à Ponte das Bandeiras, e foi, como ele falou, não teve nenhum tipo de confronto, quando a gente chegou, a gente só gritou democracia, eles já saíram correndo, largaram o carro pra trás, morto pra trás, o vídeo da moto foi passada, né, moto com chave e com tudo, com chave e com tudo, abandonaram tudo, aí a gente colocou a nossa faixa ali, tal, né, gritamos pela democracia, ali, criamos esse fato político, a polícia veio encher o saco, é, incrível, né, a polícia tá ali escutando eles, é só a gente chegar, sem fechar a via, inclusive, que eles vêm encher o nosso saco, e aí, no dia seguinte, teve uma caravana, né, teve jogo Corinthians e Flamengo no Rio de Janeiro, e aí a rapaziada pegou esse fechamento da doutra e abriu também, arrancou as faixas deles lá, pedindo intervenção militar e tal, e foi isso, aí virou uma parada mais generalizada, né, todo mundo querendo abrir, abrir essa, esses cercos aí dos bolsonaristas que não aceitaram, né, o resultado eleitoral. Da hora. Elisa. É, a gente já vai indo para as considerações, primeiro, quero agradecer a presença de vocês dois, e fazer um gancho aqui com a sua fala de que o futebol é o ópio do povo, né, que foi considerado durante anos, anos e anos, e fazer uma reflexão também sobre o futebol, política e religião, como são movimentos, aspectos culturais que não estão passíveis de serem debatidos, conversados ou divergentes, né, você não pode colocar um palmeirense e um corintiano para sentar junto porque vai dar briga. E parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm com as respectivas torcidas de trazer essa informação tanto para a gente que está de fora quanto para o pessoal que está dentro e de romper essa lógica de segregação que a gente tem dentro da nossa sociedade, né, de que igual fica com igual e diferente se vira, tá ligado? Tipo, é muito da hora vocês estarem aqui hoje trocando essa ideia, tipo, colaborando, deixando de lado assim o clubismo no seu aspecto negativo, né, de que não dá para compor junto, não dá para sentar, não dá para trocar ideia, muito por conta dessa questão política, da questão da democracia, do antifascismo, da luta contra o racismo e contra as outras opressões de classe. eu acho, mano, muito foda, assim, o trabalho que vocês estão desenvolvendo, espero que vocês continuem e que se vocês precisarem da ação antifascista e aqui do Antifacast, tipo, vocês sempre vão ter um espaço para difundir essas ideias, para chamar mais gente para colar junto e para fazer o combate ao fascismo. Valeu. Mais uma vez. É isso aí, ah, só para encerrar, o pessoal fala futebol ópio do povo, o pessoal traz lá do Marx, né, tipo, a religião ópio do povo e o Marx não está falando que a religião é algo ruim, né, nesse texto e a galera, tipo, passa batida, então o futebol também não entra nessa perspectiva. Queria agradecer o pessoal aí que está acompanhando, queria pedir para vocês não esquecerem aí de seguir a gente, se inscrevem no canal, ativam o sininho aí para as notificações e compartilhem, é importante vocês compartilharem porque iniciativas de esquerda sempre tem o alcance reduzido aqui na plataforma e provavelmente a gente não vai ser monetizado, né, por falar de temas polêmicos, vão desmonetizar a gente e é isso, e agradecer o pessoal aqui do estúdio, né, da Rádio Antena Zero, sigam eles aí, aliás, vai aparecer aqui o arroba de todo mundo, aqui da galera, né, do Antifacast, da Assuntifascista, da Rádio, sigam lá, apoiem eles também, a gente vai deixar a chave Pix aí na descrição, vai deixar o QR Code no vídeo para o nosso Pix e para o Pix da Rádio também, que é um projeto muito interessante, lá nas redes deles vocês podem conferir, né, tudo que eles desenvolvem aqui, e é isso pessoal, valeu, obrigado.